Carro Mendes, agora aqui na Carro Fácil, a gigante do Iririu, que preparou uma semana de ofertas imbatíveis. Você quer trocar de carro, quer fazer o melhor negócio da sua vida, então vem para a Carro Fácil. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui na Carro Fácil, este Renault Clio completo, tem a direção vidros e travas elétricas. O ano dele é 2014, de R$ 24.900, por R$ 22.900, apenas R$ 22.900. Agora olha só esta Captiva, Chevrolet Captiva 2.4, esta modelo Sport, o ano dela 2010, de R$ 39.800, por R$ 35.900, apenas R$ 35.900. Agora olha só esta Duster, Renault Duster 4x4 2.0, esta é completaça. O ano é 2012, por R$ 36.900, apenas R$ 36.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Carro Fácil. Mais uma super oferta, olha só esta Mitsubishi Pajero, esta modelo Sport, é uma 4x4 caminhão automático. O ano é 2010, de R$ 47.000, por R$ 41.900, apenas R$ 41.900. Agora para fechar as ofertas da Carro Fácil, nós preparamos para você, Estilização Versa SL 1.6, o ano dele é 2013, de R$ 32.400, por apenas R$ 29.900, eu disse, só R$ 29.900. Então nesta semana, não perde tempo, vem para cá, vem para Carro Fácil, porque aqui estão as melhores ofertas esperando por você. Carro Fácil, vai para cá, vem para cá.